Não há contra mim nenhuma acusação de desvio de dinheiro público, não há contra mim acusação de enriquecimento ilícito, eu não fui acusada de ter contas no exterior, por isso eu me sinto injustiçada, eu me sinto injustiçada porque aqueles que praticaram atos ilícitos, que têm contas no exterior, presidem a sessão que trata de uma questão tão grave como é a questão do impedimento de um Presidente da República. Eu quero dizer para vocês que eu também me sinto injustiçada por um outro motivo, por não permitirem que eu tenha, nos últimos 15 meses, governado num clima de estabilidade política. Vejam vocês que contra mim praticaram sistematicamente a tática ou a estratégia, se vocês quiserem, também, do quanto pior, melhor.